Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Antes de mais nada, gostaria de pedir um imenso favor. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo aqui, pois assim você ficará por dentro de todos os nossos novos conteúdos, ok? Bom, hoje iremos resolver mais uma questão aqui da Banca Funcerne. Para você que ainda não sabe, nós temos uma playlist aqui com diversas questões específicas comentadas de raciocínio lógico dessa banca. E para acessá-la, basta clicar no card que está aparecendo aí no canto superior do seu vídeo, beleza? Vamos ao enunciado que diz o seguinte, se a afirmação 1, se eu sou portuguar, sou nordestino, é dada como verdadeira, então a afirmação 2, aí ele tem, aí no enunciado, 4 alternativas, certo? Observe que as duas últimas trabalham o conceito de equivalência, é equivalente a afirmativa 1, é equivalente a afirmativa 1. Só para retomar aqui, se nós temos uma proposição composta, que faz uso aí do conectivo condicional, se P, então Q, ela terá dois modos de equivalência. O primeiro é negar e inverter, também chamado de contrapositiva, que é não Q, se não Q, então não P. E o outro é não P ou Q, certo? Nós temos esses dois modos de equivalência. Ao ler a alternativa C, se a gente escolher, logo, analisar essas duas afirmativas C e D, que trabalham com equivalência, se você escolher aí, especificamente, a letra C para analisar, você vai ver que ele negou a primeira parte, e negou a segunda parte, mas nessa ordem, e disse que era equivalente a 1. Note, né, que nessa afirmação 1, ele faz uso do sim então, só que o então ficou omitido aqui, mas é sim então. Então, quando eu digo que é equivalente a 1 condicional, vai precisar se encaixar em um desses dois modos que eu citei aqui, ou no primeiro ou no segundo. E a letra C, ele negou a primeira parte, ó, eu não sou portuguai, eu sou portuguai, ele simplesmente negou essa primeira parte, e negou a segunda parte também, ó, ele disse, não sou nordestino, ao invés de sou nordestino. Observe que esse tipo de estrutura não se encaixa em nenhum dos dois modos de equivalência que eu citei. Logo, essa afirmativa é falsa, certo? E a letra D, se a gente for analisar ela, ó, diz assim, se eu não sou nordestino, não sou portuguai, o que aconteceu na formação dessa afirmativa 2? A pessoa que elaborou, ela negou a segunda parte, ó, que na segunda parte ele fala sobre ser nordestino. Então, ele negou a segunda parte, não sou nordestino, e em seguida negou a primeira parte, não sou portuguai. E isso se encaixa aqui, ó, nesse modo de equivalência. Antes estava se P, então Q, e aí ficou se não Q, então não P. Logo, essa afirmativa é equivalente à primeira, isso é verdade. Portanto, essa afirmativa D aqui, ela é a correta, tá bem? Se esse vídeo te ajudou, deixa o like aqui embaixo, deixa o comentário. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e lembre-se sempre que eu estou aqui para te ajudar. Tchau. Tchau.